Minha ex não atura, mas vai ter que aturar Quando vê sua amiga sentando no seu lugar Viu que tu perdeu, agora pede pra voltar Vai bater, recaída e a saudade apertar Tu quer fumar comigo, pra nós poder conversar Mas depois do beck, tu vai ter que me mamar Me mamar, me mamar, me mamar, me mamar Na brisa do chá, não é preciso falar que me ama Me mamar, me mamar, me mamar, me mamar Na brisa do chá, não é preciso falar que me ama Me mamar, me mamar, me mamar, me mamar Na brisa do chá, não é preciso falar que me ama Me mamar, me mamar, me mamar, me mamar Na brisa do chá, não é preciso falar que me ama Tu quer fumar comigo, pra nós poder conversar Mas depois do beck, tu vai ter que me mamar Me mama, me mama, me mama, me mama Na brisa do chá não é preciso falar que me ama E DJ Guguinha, solta o beat pra elas dançarem, cachorro Esse é o DJ Guguinha, outra puta em nome E quando toca essa batida é aí que o couro come Guguinha Minha ex não atura, mas vai ter que aturar Quando vê sua amiga sentando no seu lugar Viu que tu perdeu, agora pede pra voltar Vai bater, recaída e a saudade apertar Tu quer fumar comigo, pra nós poder conversar Mas depois do beck, tu vai ter que me mamar Me mama, me mama, me mama, me mama Na brisa do chá não é preciso falar que me ama Me mama, me mama, me mama, me mama, me mama Na brisa do chá não é preciso falar que me ama Me mama, me mama, me mama, me mama, me mama Na brisa do chá não é preciso falar que me ama Me mama, me mama, me mama, me mama, me mama Na brisa do chá não é preciso falar que me ama Tu quer fumar comigo, pra nós poder conversar Mas depois do beck, tu vai ter que me mamar Me mama, me mama, me mama, me mama Na brisa do chá não é preciso falar que me ama Me mama, me mama, me mama, me mama, me mama Na brisa do chá não é preciso falar que me ama Na brisa do chá não é preciso falar que me ama Ê, DJ Guguinha, solta o beat pra elas dançar, cachorro Esse é o Titi Guguinha, outra puta em nome E quando toca essa batida é aí que o couro come Guguinha, vai!